Para encerrar a primeira parte da edição do programa de hoje, vamos com mais um momento curioso do ano de 1991, ginásio poliesportivo. A visita da dupla Leandro e Leonardo. Estava começando o sucesso de Espontar, já estava começando daquela fama que até hoje o irmão dele, o Leonardo, continua aí. Mas o nosso repórter Raul Pichitelli é que realizou as chamadas daquele ano de 1991. Olha só gente, que arquivo, olha aí! Leandro e Leonardo pela segunda vez aqui em Alfenas, hoje num show dentro do ginásio poliesportivo. Leandro, como que você está sentindo pela segunda vez vindo aqui em Alfenas? É muito bom estar aqui em Alfenas mais uma vez, né? Podendo fazer mais um show e a gente só espera de agradar mais uma vez como agradamos no primeiro. Como que você explica o sucesso desse novo LP de vocês, que todas as faixas são sucesso? Acho que é uma boa escolha de repertório, né? A gente tem escolhido direitinho, trabalhado bastante, né? Para que isso acontecesse. E tem já em planos um novo disco? Como é que está? Olha, tem o nosso novo disco, sai agora em setembro. Acho que em setembro sai o nosso quinto LP. A rádio na qual eu trabalho, trabalho com sertanejo, está completando este ano 10 anos. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos ouvintes da Atenas FM de Alfenas e de toda a região. Bem, eu deixo um abraço muito grande, muito especial, pessoal da Atenas FM, né? E que continue ligado sempre, sempre, porque a melhor programação com certeza é aí. Leonardo, vocês que já são pela segunda vez estando aqui em Alfenas, como você está sentindo da segunda vez? Ah, realmente é maravilhoso a gente poder... Se a gente está pela segunda vez é porque agradou da primeira, né? E para nós é muito bom, vamos fazer um show assim à altura que o nosso grande público da música sertaneja merece. Você atribui sucesso em vocês a quê? Esse nosso sucesso, eu acho que estava faltando aí uma dupla nova no pedaço aí para agradar essa turma, essa turma de jovens aí que hoje nos acompanha por todo o Brasil. E também uma grande sorte que a gente tem tido aí em escolha de repertório, agradando aí a gregos e troianos aí. Como que você está vendo a música sertaneja atual? A música sertaneja atual, ela tem aí tomado um grande espaço, né? Eu acho que é o espaço do rock internacional que tocava demais aqui nas FM, nós tomamos o espaço que já era nosso há muito tempo, né? E hoje eu sou feliz porque as emissoras brasileiras estão tocando a verdadeira música brasileira. Momentos do seu vídeo do show realizado no Polo Esportivo aqui da cidade de Alfenas do ano de 1991. Música 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 Ai que saudade desse dia Música 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 É bem provável que o amor se abençoe As marcas caídas são fitas crises E tem que te buscar, eu Mas temos felizes, temos felizes Temos felizes Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está bem indeciso Se preciso, vou te procurar Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está bem indeciso Se preciso, vou te procurar